E o maior caso do MPF no Pará foi a construção da usina de Belo Monte, em Altamira. E esse é o papel do MPF, acompanhar a instalação de grandes empreendimentos com a missão de garantir a proteção dos povos tradicionais e evitar prejuízos ao meio ambiente. Olha só! A grandiosa obra, que teve os olhos do mundo voltados para si, deixou feridas que não cicatrizam. Léo Chipaia, cacique da aldeia Cujubim, diz que seu maior medo é que seu povo perca a identidade, já que um dos grandes impactos da construção da usina de Belo Monte foi o aspecto social, por causa da retirada de alguns indígenas do convívio nas aldeias. De fato, entre os caciques, entre as comunidades e a cultura, né? Estão deixando de falar um pouco a língua, estão deixando de se pintar, né? Costumes tradicionais que, ao pouco, isso existia dentro das comunidades indígenas que estão se perdendo. O cacique conta que na terra indígena Cachoeira Seca, na Volta Grande do Xingu, além da sua etnia chipaia, vivem os araras, somando 369 indígenas entre crianças, adultos e idosos, que ainda lutam por seus direitos. Eles querem o básico, assistência na saúde e educação. Eu digo que é uma luta constante, tanto da justiça federal como dos povos indígenas. Felizmente, até hoje, não foram cumpridas, né? A aldeia de Joru, cacique da etnia Arara, foi criada há apenas dois anos. Segundo ele, a comunidade tem enfrentado dificuldades. Trouxe um muito impacto para a nossa comunidade. Tem que cumprir a palavra dele. Nós estamos lutando, tratamento de água lá, poço. Nós merecemos ganhar também porque nós somos seres humanos. A usina de Belo Monte foi idealizada na década de 1980. As obras foram interrompidas várias vezes, desde o início de sua construção. Em 2011, por causa de protestos e intervenções da Justiça e do Ministério Público Federal. A construção ficou pronta em 2015 e, além do impacto ambiental, milhares de famílias tiveram de ser removidas da área onde a usina foi instalada, causando uma reviravolta na vida da comunidade local. Muitos tiravam sustento do rio. Mais de 300 pescadores de Altamira e localidades próximas vivem a mesma realidade após a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Alguns arriscam o rio acima, horas de distância deste porto. Outros preferem pescar por aqui mesmo, às margens do rio Xingu, apenas para complementar o alimento em casa. Segundo eles, os peixes estão cada vez mais escassos nesta região. Era muito peixe primeiro, hoje em dia, olha você, vai entrar nada. E a gente bota madeira no lugar que a gente botava, acaba com maiadeira, acaba com tudo mesmo. Está muito diferente. O pescador conta com a ajuda do filho, ali mesmo na porta de casa com as redes de pesca, já planejando a próxima ida ao rio. O pai também trabalha como carpinteiro para sobreviver. Hoje não tem casa própria. Foi obrigado a deixar o local onde morava desde a infância. Foi um cara que foi largado para isso aí, pelo negócio da barragem. Dona Francinete também sentiu a mudança trazida pela usina. Ela foi uma das dezenas de pessoas realocadas para o reassentamento urbano coletivo Laranjeiras, construído pela Norte Energia, empresa responsável pela construção de Belo Monte. Hoje, a dona de casa sofre com a falta de estrutura básica. Aqui não tem água. E uma ironia, a energia elétrica vem alta. Se lá nós sofrer, hoje nós estamos passando pior com dificuldade de água. Energia cara, falta de emprego, que a gente ficou muito longe da cidade. E é muitos problemas. Onze anos depois do início das obras da barragem, o procurador Felício Pontes relembra que, mesmo antes da construção da terceira maior usina hidrelétrica do país, foram movidas 24 ações contra o empreendimento, na tentativa de combater os impactos graves já previstos pelo MPF. Ele destacou o maior desafio quando esteve à frente do caso, considerado o maior do estado do Pará. Era algo muito novo naquele momento, porque eram direitos contra uma sanha de progresso que iria chegar na região, que iria melhorar a situação de vidas. E aquelas pessoas que estavam lá sabiam que não iam ser melhores, que é do ponto de vista econômico, social, ambiental, ia ser um impacto tão forte sobre aquelas pessoas, que elas sabiam que nenhuma compensação seria possível para que pudessem ser mitigados ou compensados os impactos que elas suportariam. Isso foi muito difícil. O movimento dos atingidos por barragens também luta para garantir os direitos das vítimas de Belo Monte. Depois de um processo longo de lutas e apoio também da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, a gente conseguiu reconhecer quase 600 famílias. Então, esse foi um grande processo de luta também do movimento dos atingidos por barragens. E agora a gente está na véspera da consolidação do novo termo de compromisso, que é o termo entre Prefeitura e Norte Energia, em que a nossa energia vai se comprometer a realocar essas 370 famílias e recuperar essa área da Lagoa do Independente 2. Em contraparte, a Prefeitura vai receber essas grandes obras de infraestrutura, que é o saneamento básico, que são os parques e orlas. A família do seu Ronaldo é uma das 370 que ainda faltam ser reconhecidas pela empresa construtora de Belo Monte. A gente está na esperança, né? Tomara que seja a verdade mesmo. A equipe do IP no Pará entrou em contato com a Prefeitura de Altamira. e com a Norte Energia. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.